Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar de prefixos e sufixos. O estudo da morfologia, ou seja, do processo de formação de palavras, nos permite conhecer novas palavras, reconhecer outras e, desta forma, ampliamos a nossa capacidade vocabular, nossa capacidade de expressão, consequentemente, ampliando também a nossa atuação como ser social. E, desta forma, para formarmos nossas novas palavras, temos o processo de prefixação, ou seja, o acréscimo de um prefixo, que é uma partezinha nova no início de uma palavra, e também temos a sufixação, que é o acréscimo no final da palavra, de uma unidade, fazendo assim, formando assim, uma nova palavra. Uma particularidade importante de passar para vocês, da diferença é óbvia, que de localização já deu para ver, o prefixo, ele até tem essa... o pré, ele vem antes da palavra, e o sufixo vem depois, e isso visualmente fica óbvio, mas uma outra diferença importante é, quando você acrescenta um prefixo, essa unidade antes da palavra, você mantém, majoritariamente, normalmente, a classe gramatical dessa palavra. Ou seja, se eu tiver um substantivo, e eu acrescentar no início deste substantivo um prefixo, ele seguirá, a nova palavra que se formará, continuará sendo um substantivo. Já no caso do sufixo, a gente tem uma mudança na classe gramatical, quando formamos a nova palavra. E aí, eu vou aproveitar e olhar a nossa gravura de hoje, que é o happiness. O happiness, ele vê, ele tem origem na palavra happy, teacher, mas tem alguma coisa errada, porque happy, não se escreve com i, é com y, né? Happy é com y, isso. Só que no momento em que se acrescentou o sufixo e formou-se uma nova palavra, esse y virou i. E aí, happy, em português, alegre, feliz, isso é um adjetivo. No momento em que a gente juntou o sufixo-ness, happiness, o que era alegre, adjetivo, virou alegria, um substantivo. Então, entendem? No momento em que você acrescenta um ou outro, no caso do sufixo, tem essa mudança. Teacher, eu tenho que saber isso para usar? É claro que não, quem tem que saber sou eu. Só estou trazendo aqui a informação para falar para vocês uma outra diferença. E aí, agora, vamos observar alguns dos prefixos mais comuns. É importante que você conheça, porque no momento que você bater o olho numa dessas palavras, seja numa música, num filme, numa série, você vai lembrar que, ah, é, olha, legal, na verdade essa palavra era x, foi acrescentado isso aqui no início e virou uma outra. Ah, entendi. Por exemplo, a palavra, a partícula im, im, você tem possible, que é possível. Se você bota o im no início, você forma uma nova palavra. O possible tornou-se impossible. O possível virou impossível. Parece até com português. Esse prefixo é fácil da gente entender em inglês. Eu tenho um outro que é, ó, perfection, perfeição. Mesma coisa em português. Se você colocar o im antes, vira imperfeição. Em inglês também. Botou o im, perfection, imperfeição. E eu tenho o mortal em português. Mortal em inglês, mortal. Mortal. Se você colocar o im na frente e aí ficam dois m mesmo em inglês, você tem a formação da palavra imortal. Ok? Um outro prefixo também muito usado é o un. Você tem o certain, certain, que é certo, e o uncertain, que é o incerto, duvidoso. Você tem o comfortable, comfortable, confortável, uncomfortable, desconfortável. Você tem o common, que é comum, e você tem o uncommon, que é o incomum. Observa só uma coisa. Comfortable em inglês tem um m aqui, tá bom? Você escreve com m. E aí eu tenho o dis. O dis é o negando. Ele nega. Eu tenho o like, que é gostar. Se eu falo dislike, eu tô negando, eu tô desgostando. Desgostar. Eu tenho o appear, que é aparecer. Se eu falo disappear, desaparecer. E também tenho o agree. Agree, concordar. Disagree, discordar. Olha que legal. Vamos supor que você já saiba usar a frase, I agree with you. Eu concordo com você. A partir desse momento, você também sabe discordar e você vai formar uma nova frase. I disagree with you. Entenderam? É dessa forma que o prefixo vem para aumentar o seu escopo de vocabulário. E aí nós temos um último que eu trouxe, que é o in. Você tem o visible, que é visível. Invisible, invisível. Correct. Correto. Incorrect. Efficient. Eficiente. Ineficiente. Não, eficiente. Ineficiente. Agora, vamos dar uma olhada nas palavras que mudam de classe, né? Que eram um substantivo e viram outras. Vamos ver os significados. O happiness a gente já viu. Weak. Weak é fraco. Se eu quero dizer fraqueza, eu boto this no final e weak vira weakness, fraqueza. Thankful. Thankful. Grato. Se eu quero transformar isso em gratidão, eu boto this e vira thankfulness. Gratidão. Happiness, nós já vimos, que é o alegre que virou alegria. Esse outro aqui, ele corta, é o less, menos. Por exemplo, use, uso. Se você botar useless, é porque a coisa ficou sem uso. Ou seja, useless, sem uso. Estou tentando achar uma tradução melhor. Useless, o significado de useless, é algo que não tem muita importância. Não se usa mais. Eu tenho também aqui o end. End é fim. Endless, infinito. Sem o fim. Worth é valor. Se eu tenho algo que é worthless, something is worthless. Essa coisa é sem valor. Ok? E aí, ó, o able e o able, a gente tem isso em português. Seria o avel, evil. Por exemplo, accept, aceitar. Aceitável, em inglês, acceptable. Eu tenho o adore, do verbo adorar. Adorable, adorável. E eu também tenho o comprehend, seria o comprehend, de compreender. E algo que é compreensível, em inglês, é comprehensible. Ok? Por fim, temos o ian. Esse é o o. Por exemplo, observação, ação. Então, eu tenho, ó, observation, observação. Eu tenho o creation, de criação. E eu tenho action, de ação. Então, repetindo. O que eu trouxe pra vocês hoje, são duas formas de se formar palavras. E, desta maneira, mesmo que você nunca tenha visto a palavra na vida, vamos supor, eu nunca vi a palavra weakness teacher, mas eu sei que weak é fraco. Ah, esse nês, então, ele entrou pra dar um significado novo pro fraco e virou fraqueza. Isso, o conhecimento da morfologia, do processo de formação das palavras, ele vem justamente pra ajudar você a enriquecer o seu vocabulário e, dessa maneira, se colocar de forma mais ativa junto à sociedade como um ser social. Tá ok? Thank you so much. Bye bye.